Tome nota desses nomes, Vitor Bibiano, Isaac Zauli, Guilherme Teodoro e Tatiane Pimentel. Eles são atletas da Unisanta e fazem parte da seleção que vai representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Tênis de Mesa no Paraguai. Nessa etapa, todas as recomendações passadas pela equipe técnica são essenciais. Afinal, o título do Sul-Americano está com esses jovens, ou melhor, nas mãos deles, literalmente. 16 atletas vão representar o Brasil na competição que acontece em Paraguai entre os dias 23 e 27 de fevereiro. O privilégio é que seis são da Baixada Santista, quatro da Unisanta. Guilherme é o caçula do grupo, 13 aninhos, é do Santa Cecília e não se sente nem um pouco intimidado. Aliás, essa é uma palavra que não existe para ele. Eu não esperava esse sucesso tão grande, mas eu estou me superando, estou conseguindo jogar bem nos campeonatos e, se Deus quiser, vou representar bem o Brasil lá fora. A preparação para o torneio é de seis horas todos os dias. E o Brasil tem grandes chances de superar a Argentina, que também vai com um time de peso. As chances são totais. No passado, se não me engano, foram de 12 medalhas disputadas, a gente conquistou 11 ouros. Então, a gente vai para tentar alcançar o máximo possível, que é 100% das medalhas.